Ninguém ama música como nós. Platina Live, a melhor de Angola. Amor, tu és o meu escudo Tudo o que eu sempre quis e tens tudo Para eu ser feliz e contudo Foi Deus que te pôs no meu mundo Bendito esse tempo surtudo Hoje eu não saio, daqui eu não me mudo Tudo, 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 tudo Mas tu és o meu escudo Tudo o que eu sempre quis e tens tudo Para eu ser feliz e contudo Foi Deus que te pôs no meu mundo Bendito esse tempo surtudo Hoje eu não saio, daqui eu não me mudo Tudo, 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 tudo Mas tu és o flor que desabrocha A coisa mais bonita O vento mais fresco Nos quatro cantos meu eco Meu amor predileto Meu rumo certo Meu puro gosto Mas tu és a palma da minha mão O batimento do meu coração Tu és o meu chão E o motivo da minha oração A razão das minhas lutas Eu dedico a ti Todo o meu amor todo o meu amor Mas tu és o meu porto seguro Meu amor sincero Meu sonho verdadeiro Minha paixão honesta Ai, meu pensamento puro Ai, como eu te adoro Tu, meu herói Minha vida Mas tu és Tu és, tu és, tu és, tu és, tu és, tu és Por ti eu vou Aonde eu nunca iria Por ti eu sou O que nunca seria E se o sol der lugar a lua E se o sol der lugar a lua E na rua nenhum sinal de ti Eu não vou viver Por que tu és o meu escudo Por que tu és o meu escudo E tens tudo Para eu ser feliz e contudo Para eu ser feliz e contudo Foi Deus que te pôs no meu mundo Bendito esse tempo surtudo Hoje eu não saio daqui eu não me mudo Tudo, 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 tudo Mas tu és o meu escudo Tudo o que eu sempre quis E tens tudo Para eu ser feliz e contudo Foi Deus que te pôs no meu escudo Bem-vindo esse tempo surtudo Hoje eu não saio daqui eu não me mudo Tudo, 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 tudo Legenda Adriana Zanotto